A nossa segunda semana em Nova Iorque foi destinada a turistar e conhecer tudo o que não deu para conhecer na primeira semana Por causa do curso de atuação que eu fiz, que está lá na parte 1 do vlog, essa aqui é a parte 2, demorou para sair Mas se você não assistiu a parte 1 ainda, corre lá que está muito legal Nós viajamos em três, eu, minha mãe e a nossa querida amiga Marlaise E no dia seguinte ao último dia de aula, nós decidimos caminhar pelo Centro Parque para conhecer Até chegar no Museu Metropolitano de Arte, que não foi uma boa ideia Três horas, esse museu, a gente está exausta, exausta, não aguentando mais Não dá para ir para lá Então a gente vai ter que ouvir aqui, aqui e aqui para ir nessa hora de mostrar A gente não consegue ver Quando disseram que esse era o maior museu, não mentiram Depois de mais de 13 inacabáveis horas dentro desse museu, a gente finalmente saiu Cansadas, famintas, a gente queria algum lugar para comer por perto Porque a gente não tinha almoçado e a gente achou esse tal bagels Que era muito bom, mas eu esqueci de filmar lá dentro, vendia bagels E então a gente voltou lá para o bairro que a gente estava hospedado Para pegar essa balsa, que é gratuita, ela atravessa o rio Hudson E dá para ver a Estatua da Liberdade mais perto E a gente viu no pôr do sol, então foi muito bonito E não nos levem a mal, o museu é lindo, vale a pena conhecer A gente se divertiu muito lá dentro Mas não caminhem tanto quanto a gente antes de ir para o museu Porque ele é enorme e cansa muito Eu tô chorando demais, depois eu começo a chorar, eu só pra pensar Isso não é bom Nesse dia nós resolvemos reconhecer o Sorro Que é um bairro antigo em Nova York Que tem várias lojas de grife E tinha essa lojinha de arroz doce, Rice to Riches Que tinha muitos sabores E todos eles eram muito bons, nós amamos Hoje a gente vai ver o fantasma da ópera na Broadway E esse é o meu look Cheio de lanche Tem em inglês, uma editorial em bala E é isso, o almoço A gente ficou um tempinho em Sorro e depois voltou pro hotel pra se arrumar pra ir pro teatro do fantasma da ópera Porque lá na Broadway cada espetáculo tem o seu próprio teatro E como eu queria muito assistir algum dos espetáculos da Broadway Minha mãe tinha um grande sonho de assistir o fantasma da ópera Fomos nós três assistir o fantasma da ópera E lá dentro não podia filmar a apresentação Então eu filmei só um pouquinho do teatro, do lugar pra mostrar como que era E foi muito lindo e emocionante de ver No outro dia minha mãe foi comigo em uma agência de modelos Que eu tinha um apontamento E eu não sei porque eu só filmei o banheiro da agência Ela era muito linda, eu tava impressionada com aquele lugar E depois a gente foi conhecer alguns outros pontos turísticos da cidade A Marlise não tava com a gente Porque ela tinha outras coisas pra resolver E ela já conhecia esses lugares A gente foi no Grande Terminal Central E na Biblioteca Pública de Nova York Eu não sei se foi porque a gente olhou com pressa Mas eu não sei onde ficam os livros A gente não encontrou, só essa salinha de estudos E depois a gente foi almoçar na Panera Bread E eu comi uma mac and cheese de brócolis bem ruim Minha mãe comeu uma sopa E depois a gente foi na Marzenobles, que é uma livraria E eu gastei quase todo o meu dinheiro em livro lá Porque é muito legal Dia 17 foi o nosso penúltimo dia em Nova York E foi um dia bem à toa Porque a gente não fez muita coisa Eu tinha uma outra agência pra visitar Era numa parte meio vazia do Brooklyn Então a gente não ficou por lá A gente voltou pro Central Park A gente ia conhecer o Museu Guggenheim No fim a gente não entrou A gente só passou na frente Porque a gente tava um pouco traumatizada com museus A Marlise não queria ir de jeito nenhum Então a gente só caminhou um pouquinho mais Pelo Central Park E é isso Se vocês sentirem um pouco de diferença na qualidade da imagem dos outros dias pra esse É porque eu filmei com o celular da minha mãe Que eu quebrei o meu Então ele tava pra consertar Eu ia entrar no Museu de História Natural sozinha Porque eu amo museus E eu queria muito conhecer esse Mas eu não consegui ingresso E minha mãe disse que no outro dia Ela até iria comigo A Marlise não Então a gente foi pro Sorro de novo Pra tentar ir em alguma cafeteria por lá Mas é que todos diziam que era boa Tava tudo em falta Não tinha nada pra comer E a outra que a gente entrou Só tinha doce Ninguém queria doce Então a gente voltou lá pro hotel E foi numa pizzaria Que tinha ali perto Que a gente já tinha ido antes E que a gente sabia que era boa Até chegar na modernidade Não pode ficar pra sempre Então enfim chegou infelizmente nosso último dia em Nova York A gente decidiu tomar um café um pouco diferente Fomos no Zaza Que é um restaurante que a gente já tinha ido outras vezes Inclusive eu mostrei no blog 1 E depois a gente pegou um metrô Pra ir lá pro Hudson Yards Que era o local onde ficava a última agência que eu ia visitar Pra ter um apontamento E também aproveitar pra conhecer o Vessel Que é um prédio muito bonito e arquitetônico lá Meu Deus que medo Você é a maior que a gente já viu no Hollywood Studios E já é grande Tchau 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 ter um é isso aí a mesa do reino e aqui aí tem um certo mesmo e ao mais a como se tem meninas e a senhora só porque caso não que se a briga é uma Depois do meu apontamento com a agência, então, a gente foi lá pro Museu de História Natural, que dessa vez eu e minha mãe, a gente ia entrar. A Marlise ficou esperando do lado de fora, porque ela realmente não queria um museu nenhum mais. O museu já começou a fechar e a gente não tinha visto tudo, então a gente teve que ver bem apressado, a parte dos dinossauros principalmente. E eu gostaria de ter tido mais tempo nesse museu, porque eu achei ele muito lindo, eu gostei bastante. Mas a gente voltou depois lá pro bairro onde a gente tava pra ficar descansando, até porque o dia já tava acabando, não tinha mais tempo e nem muito o que conhecer, já que a gente conheceu bastante coisa nessas duas semanas. Voltamos pro hotel e jantamos no restaurante que tinha lá mesmo, Bill's Bar & Burger, que tinha desconto pra hóspedes e eu comi um hambúrguer vegetariano e a Marlise e minha mãe comeram um hambúrguer normal. Aí fomos pro quarto arrumar as coisas pra ir embora e foi difícil fazer caber tudo dentro dessas malas, estourou o zíper, foi uma loucura, mas no fim deu tudo certo, coube tudo e a gente conseguiu ir embora e bem. Lembra, we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw. I packed up everything except those memories that only I can see and can't get rid of. I still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, that's the one I had to burn. Trying not to stay, but you are everywhere, you are everywhere that I go. A gente chegou com bastante antecedência no aeroporto, mas aí as coisas começaram a dar errado. Nosso voo era às 2h20, a gente embarcou e aí 2h40 nós mandaram sair do avião, simplesmente sair, sem explicar nada, até agora não sei o que aconteceu. Só sei que a gente saiu, 4h a gente embarcou de novo e o avião não voou, voou lá pelas 6h e a gente esperando, 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 esperando. Se você decidir sair do seu bag, você vai para Fort Lauderdale e você pode coletá-lo amanhã e eles podem re-route seu bag para o seu final destino. São 5h, a última vez que eu comi foi de manhã. Tá um calor aqui, olha o meu vermelhão. Ih, eu tô com fome. Mas ainda vai demorar aqui, tá bom? Começou a formar fila atrás do nosso avião, porque a gente não decolava, então ninguém conseguia decolar também. E o nosso voo estava cheio de brasileiro que ia fazer conexão em Fort Lauderdale e ir para o Brasil, assim como a gente, e todos eles perderam o voo e só nos disseram que a gente ia conseguir resolver isso quando a gente chegasse em Fort Lauderdale. Então a gente estava bem confusa sobre o que ia acontecer até chegar lá. Eu não sei quando que os outros brasileiros viajaram, mas a gente conseguiu voo só para o domingo, isso era uma sexta-feira à noite. Então a companhia aérea nos deu uma hospedagem num hotel e a gente teve que ficar duas noites indo na Fort Lauderdale. Ai, não, me diz que nós vamos fazer uma coisa. Parar na Flórida não estava nos nossos planos, a gente não tinha intenção de pegar praia, então a gente não tinha roupa para a praia. estava um calorão, ainda mais quente que Nova York, se isso é possível. Então a gente foi conhecer a cidade, foi na praia e entrou no mar de roupa e tudo. Foi bem divertido. A gente estava na Central Beach desde manhã e aí umas 4 da tarde a gente foi almoçar no Outback, a gente pegou um Uber e foi pra lá e de lá a gente foi caminhando até a Cold Stone Creamery, que é a minha sorveteria favorita e era bem pertinho dali. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight let's get some and live while we're young. I wish I could stay here forever. Such a dream. Arrisco dizer que a melhor parte do atraso de toda a viagem foi o café da manhã do hotel. A gente teve duas manhãs nesse café da manhã que eu já estava com saudade e depois a gente foi para o aeroporto fazer as nossas conexões, que dessa vez eram tudo certo, a gente fez duas conexões de avião e mais 4 horas de viagem de carro. E depois a gente chegou em casa e foi esse vlog, gente. Obrigada por terem assistido, se não viram a parte 1 ainda vão lá ver, que também, como eu já disse, está muito legal. E é isso, obrigada. Um beijo, até o próximo vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.